beleza galera saindo aqui do posto abasteci agora 11 litros de gasolina 67 e 62 e agora eu estou indo para um encontro de motos lá em timóteo tá eu sei que eu tenho ido bastante de tempo passado bastante timóteo mas dessa vez é diferente essa vez é para o encontro de motos lá eu nunca fui na verdade o encontro de moto tá rolando desde quinta-feira mas eu só posso ir hoje no sábado por causa do meu trabalho né agora são dez e dezesseis da manhã e estamos saindo é daqui de aqui de contagem na verdade eu parei no posto de contagem para abastecer eu saí de habilitaria de casa você filmar aqui de contagem né então venham comigo vamos lá em timóteo agora no encontro de moto eu não eu esqueci o nome do motoclube mas eu vou colocar aí na edição né o nome do motoclube mas é um diz que é um evento muito grande de de timóteo um evento de moto bastante bastante grande tanto é que tá rolando desde quinta isso aqui é bastante grande então vamos lá eu vou ficar hoje sábado e domingo à tarde eu devo estar voltando ou domingo de manhã ainda deve estar voltando no caso amanhã né mas é bastante chão daqui pra lá eu nem avisei que eu tava saindo tem que parar em algum lugar ali pra avisar que eu tô saindo aqui de belo horizonte de contagem no caso e olha o trânsito aqui na avenida amazonas deixa eu ver se eu consigo passar porque tá tá assim olha a avenida amazonas o trânsito aqui tá brabo e a gente tem que ir pro lado de lá ainda bom jeito de passar tá de moto aí atrás ó eles deve tá indo pra um rolê lá no milhão no mínimo os cara gosta desses cara de de motão eles gostam de ir lá pro milhão dia de sábado dia de domingo aí ó gs e é um chãozinho pra timóteo como vocês já viram em outros vídeos não indo pra lá passando por lá voltando também é um chãozinho bom daqui pra lá e perigoso o que é o trecho mais complicado da 381 o trecho mais perigoso beleza o trânsito é só ali mesmo gargalo tem trânsito pra frente mas tá fluindo mas é gargalo mesmo milagre eu peguei isso aqui aberto esse sinal a maioria das vezes que eu venho peguei sinal fechado e demora pra abrir eita mas é isso aí pegando a 381 agora por enquanto aqui na br aqui na capital né em belo horizonte aqui contagem belo horizonte ainda é tranquilo depois chegando ali em caeté por ali antes né na verdade saindo de belo horizonte já começa a complicar a 381 que aí fica mão dupla né indo e voltando não é mais duplicada mas vamos com deus que vai dar tudo certo e beleza aqui já saindo de belo horizonte aqui ó antes do rio das velhas aqui ó já começa o inferno na verdade antes ainda começa o trânsito travar aqui ó lá ponto sobre rio das velhas já começa a travar tudo tem muito trânsito muito caminhão subindo aqui e como é trecho de serra né começa trecho de serra aí trava tudo aqui é mão dupla teve até um inscrito meu que me corrigiu ó você fala mão única não é mão única não pô mão única só pra ir é mão dupla e de volta beleza mas é porque eu falo porque tem muita gente que não entende né sei lá eu quero explicar o melhor mas beleza mão dupla né indo e voltando então aqui esse trecho da 381 aqui é bem travado que é mão dupla até jumal levado é travado até Timóteo é travado até o fim da 381 vai é travado nesse trecho aqui trecho sentido São Paulo não é tudo duplicado né a partir de belo horizonte é tudo duplicado até São Paulo então não tem problema agora esse aqui é sentido Timóteo né é tudo não dupla então é travadaço e tem muita serra muita curva e é tudo travado né aí tem os caminhões de minério e aí fica difícil minério e carga normal também né aqui tem muito tá vendo aí tem umas umas faixas de vez em quando aparece uma faixa a mais que o caminhão não tá respeitando ela era pra ele tá desse lado de cá onde eu tô aí beleza aí soma uma faixa agora é mão dupla de novo olha lá era pra ele tá na ah não mas ali aqui é uma faixa ali é acesso mesmo ele tá certo tá certo tá certo mas é isso aí a gente tá no trecho de Santa Luzia aqui né ou é Santa Luzia aqui é Santa Luzia olha o que os caminhões fazem na foto ó tá vendo deforma tudo as fotos caminhões pesados mas vamos com Deus que a gente chega cá até 39 quilômetros eu tenho que almoçar na estrada porque eu tô saindo tarde né polícia rodoviária federal a 500 metros podia ultrapassar aqui mas não vou ultrapassar por causa da polícia rodoviária ali eu indo pra viagem do Nordeste eu falei que eu não tinha tomado uma multa que o policial só havia me parado mas chegou a multa agora em janeiro ultrapassagem antes da polícia federal fiz um ultrapassagem dessa aqui em faixa contínua não dessa polícia rodoviária da perto de Timóteo lá perto de Timóteo então eu fui ultrapassei né porque tava tudo parado e eu tava enxergando né uma reta tava enxergando tudo né eu passei e eu não passei correndo não só passei né os carros que estavam parados eu passei pela faixa contínua chegou lá na frente policial me parou aí conversou comigo eu achei que ele até não ia me mutar né aí beleza passou fui fiz a viagem do nordeste todinha chegou final do ano paguei a paguei o documento da moto beleza recebi o documento da moto quando recebi o documento 2024 chegou a multa deixa eu passar esse caminhão aqui aí chegou a multa da polícia rodoviária mil quatrocentos e uns quebrados mil quatrocentos e uns quebrados a multa eu ainda nem paguei porque eu recebi o documento 2024 já né então eu não paguei ainda a multa mas claro que eu vou pagar né mas multa pesada viu fiquei chateado até porque não eu não fiz de maldade né ultrapassei em faixa contínua mas não foi de maldade tanto é que eu fui devagar não não foi de maldade mas aí aconteceu né esse homem parou fui multado mil e quatrocentos reais fazer o que para ver estamos aqui em Bela Vista de Minas onde é o cemitério é num morro o cemitério é num morrinho Bela Vista de Minas Radazinho de 50 Bela Vista Bela Vista vim para essa banda de João Malevário aqui, Timóteo e tal, governador Valandades mas é bom para arredondar os pneus meu pneu ainda está quadrado do nordeste ainda aqui tem curva nossa acabei de tomar uma pedrada na canela meu o caminhão passou e jogou uma pedra na minha canela puta merda as montanhas de Minas vou ver talvez eu pare falta setenta e sete quilômetros para Timóteo ainda e oito quilômetros para Nova Era não sei se eu paro em Nova Era ou se eu paro mais para frente para almoçar agora são meio-dia e dezesseis e já estamos perto de Timóteo que agora estou começando a procurar lugar para almoçar eu devia ter parado atrás ali tinha um restaurante acabei que eu não parei nele mas eu acho que tem alguma coisa aqui para frente parar para almoçar antes que chegar no no evento lá aí eu acho que eu paro nesse mexidão aqui mexidão parada obrigatória deixa eu ver aqui é aqui vou parar aqui sempre passei por esse mexidão aqui mas nunca nunca parei nele vou parar tem várias motos aqui também uma GS310 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 caramba que cara me deu a sombra dele bonito a GS310 o bonito é a manutenção que é feia manutenção dessas motos que é caro né beleza almoçar aqui e depois seguimos o restinho da viagem né falta pouco agora para chegar em Timóteo nossa mexidão vamos ver vamos ver bom movimentado tá né se presta já outra história e beleza tamo aqui aqui no mexidão só tem o nome né porque é self self né self self você pega a comida que você quer e beleza é só o nome mexidão pode passar olha o tamanho do prato da criança vamos detonar bom galera saindo aqui do mexidão eu falei que não tinha mexidão tem sim é só você pedir que eles eles dão tipo um pf um prato feito aí é é bem legal só que eu fui na parte de eu fui na parte é do self self uma coisa interessante a versus 300 aqui ó eu achei que ela era alta mas não ela é mais ela chega a ser mais baixa um pouquinho do chão aparentemente o banco ali ó do que a phaser cara interessante hein eu tô querendo ver se eu negocio a minha phaser quando ela fizer 100 mil quilômetros aí tá aí uma opção dependendo do valor que ela esteja na loja ó bem interessante e não parece que o cara mandou baixar ela não sei deu cabe dar certinho pra mim ó não é tão alta quanto eu pensei não interessante opção interessante beleza vamos seguir agora opa sem primeiros se não engatar primeiro não arranca vamos agora seguir o restinho pra timóteo que falta seguir agora daqui a pouco a gente tá lá legal cara eu achei que a versus era era alta igual a versus 650 que o boi tem o boi é o presidente do motoclube tá então eu achei eu achei que ela era alta também muito alta não pelo menos aquela ali eu achei baixo não sei se o cara fez alguma coisa na suspensão para baixar ela bom se fez é um sinal que tem recurso ela é até eu achei até mais baixo um pouco do que essa daqui ó na questão do assento ali achei interessante vamos ver vamos ver vamos ver se quiser 100 mil aí eu vou começar a pensar em vender ela para pegar para pegar outra outra moto eu não sei qual moto que eu vou pegar ainda tem que vender essa daqui obviamente para pegar outra moto né eu não sei qual que eu vou pegar ainda estou estudando bem que eu queria ainda e puxa o aia com essa moto aqui mas eu não sei se eu vou conseguir com ela não vamos ver dá dó de vender ela mesmo quando ela bater 100 mil dá dó né eu gosto muito dessa moto aqui e com 100 mil essas motos aqui 100 mil ainda é pouco para ela ainda roda muito mais se mexer no motor mas ainda não é certeza vamos embora terminar de chegar Timóteo próxima à direita perímetro urbano Timóteo e até hoje a pedra está ali eles não tiraram a pedra não tiraram a pedra que caiu lá de cima até hoje tiraram um pedaço dela na verdade né acho que tiraram um bom pedaço dela e jogaram as fotos mais para cá e não tiraram a pedra e não tiraram a pedra tiraram um pedaço dela na verdade beleza a solução que eles arrumaram explodiram a pedra explodiram essa pedra pô só avisar a população né vamos explodir a pedra e tirar a pedra pô bom não sei qual a ideia deles mas a entrada deu uma melhorada boa mas a entrada deu uma melhorada boa comparação da última vez que eu passei aqui estava ruim ainda toda cheia de coisa eles estão dando um jeitinho brasileiro né e aí é capiando por cima e aí o jeitinho brasileiro se esqueci de limpar a lente da câmera nem sei como é que tá aí beleza saindo para o evento aqui já parei lá já deixei as coisas agora é seguir para o evento aí na frente está a V650 e chegamos aqui no evento Olá Timóteo muita história trabalho para se agulhar 60 anos isso aí é negócio propaganda da prefeitura né município de Timóteo diz que é uma associação de motoclubos que tem por aqui se reúnem os cinco e fazem esse evento aí pelo jeito está tendo uma uma motocicleta aí alguma coisa olha lá os carrinhos lá os triciclos com reboque as mini motorhomezinhos que eles fazem bacana demais como é de dia tem pouca gente né beleza beleza vamos filmar agora de boca mais tarde deve lotar isso aqui sim o sr sr sim a og e o sim e também faz locuções e apresentações de rente de moto, tipo lá em... Bom Espaço, 22 anos, fazendo locução lá, isso é... O sol vem para a imandade. Beleza, Adriano. Prazer estar com você de novo. Toda vez que eu vejo, eu leio de você na primeira vez que você, pois os gerais não conhecem o Vale do Aço do Estado de Minas Gerais. Confonde... Olha essa Ducati que topa essa moto. E eu chamo as pessoas... Muito bacana, né? Pra poder virem aqui conhecer. Apesar de ter de Belo Horizonte aqui, principalmente, é uma das mais belas naturezas que temos à margem da nossa estrada. E agora estão arrumando ela aí aos pouquinhos, mas a gente consegue chegar. Bomぽございます! Braga, bem很好! Tom Kane! Com os tiros começam a descargar! Quando detail48 sido encontrovando ela aos pouquinhos, Traz o duque, backlink, com os caminhos! Só uma dasames... de uma das empresas, que em Portugal, Com a gente que tem uma das empresas que, E caro IR biê, ALPEIXO. O que é isso? 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 O que é isso?